Um ex-policial militar foi preso por importunação sexual. Vamos entender essa história. O Bambassi, ele tinha algum mandado de prisão em aberto, já que foi feita essa prisão? O que se sabe dessa história, Bambassi? Tinha sim, Matheus, mas vale dizer que este homem, ele saiu da corporação da Polícia Militar antes de cometer este crime. Crime este de importunação sexual, segundo a Polícia Militar do Estado do Paraná, que inclusive entrou em contato com a Polícia Militar aqui do nosso Estado, dizendo que o homem estava sendo monitorado e que estava aqui no litoral catarinense, no caso, na cidade de Itapuá. Mandado de prisão em aberto, que foi expedido pela Justiça em dezembro do ano passado e ele foi identificado na rodoviária de Itapuá. A Polícia Militar, então, foi até o local, realizou uma campana com o veículo descaracterizado e depois de uma hora estando no local, conseguiu identificar o homem. Foi aí, então, que os policiais saíram da viatura, foram em direção ao rapaz e realizaram a abordagem. Ele, ao ver os policiais, já sabia que poderia ser preso. Então, ele teve uma ação de correr e os policiais fizeram esse acompanhamento. Ou alcançaram e tiveram que imobilizá-lo, até porque ele queria resistir à prisão. Nada disso funcionou para o cara, ele não conseguiu escapar dos policiais, foi algemado mão para trás, não teve jeito e colocado na viatura descaracterizada. Ele ainda passou por um exame de corpo de delito no pronto atendimento antes de ser levado ao presídio regional de Joinville, onde agora vai ficar à disposição da Justiça e vai cumprir, então, a prisão pelo crime de importunação sexual. Matheus Furlan, volto com você. Ô, Bambaixo, obrigado, Itap, pelas informações mais uma vez. Não dá para acreditar, tem cada coisa, né?